Esse é um ano muito importante para a Renault, uma marca que está se tornando icônica no Brasil, não só pelos 20 anos, mas principalmente pelo momento que ela está vivendo agora, onde ela conquista resultados importantes, ela sobe no ranking de marcas. Hoje estamos apresentando uma novidade comercial muito importante, que é o lançamento do Renault Zoe. Não é um carro híbrido, é um carro 100% elétrico, tem 300 km de autonomia. Perfeito para as cidades, pequeno, ágil e com design francês muito bacana. É um carro que eu já quero um, porque acho que ele se encaixa no estilo de vida que a gente está buscando para as grandes cidades brasileiras. Zoe é o carro elétrico mais vendido da Europa, realmente impressionante. Um de cada dois carros elétricos vendidos no Brasil é um Renault. Até agora somente hemos vendido o carro elétrico para empresas, para grandes frotas. Costo operativo extremadamente baixo, você pode circular com o Renault Zoe por tão solo 9 centavos por quilômetro. Eu dirigi uma experiência muito bacana, sem som, sem barulho. Como ele não tem combustão, é um carro que tem uma resposta muito mais rápida. Já está disponível também nas concessionárias, é um carro que já está à venda no Brasil. É um carro que tem uma experiência de uso muito diferente, vale a pena experimentar. Os símbolos são um dos quatro concept cars que representam a mobilidade de futuro para a Renault. O carro também pode ser utilizado como fonte de energia para a própria casa do cliente. Conectado não significa somente conectado à internet. É conectado ao seu entorno, conectado ao lugar, conectado à cidade, conectado aos outros carros mesmos. Símbolo justamente significa uma união positiva entre duas coisas. Então, é um carro que está desenhado para formar parte da sua própria casa. Você pode escolher dirigir o carro ou ser dirigido por o carro. É um carro que traça uma linha para o futuro de como vai ser a relação entre as pessoas e os seus automóveis. Uma relação mais passiva, onde ela vai estar lá simplesmente para se locomover. E tem toda uma história de entretenimento por causa disso. O que a pessoa passa a fazer dentro desse veículo. Então, você vê que é uma proposta bastante futurista, mas que a gente já enxerga isso chegando aos poucos na vida das pessoas. Temos duas novidades muito importantes. Temos a nova série limitada Captur Boss. Que é uma versão ainda mais sofisticada do Captur, que foi o carro que a gente lançou em 2017. Que tem esse sistema de áudio premium. Estamos mostrando aqui para o público pela primeira vez, o Quid Outsider. Ainda mais robusta, ainda mais Outsider esse carro, que é o nosso SUV dos compactos. O Quid foi o carro mais exitoso em 2018 para a Renault. Representa 30% de nossas vendas. E justamente o Quid Outsider, com uma proposta mais SUV, mais aventurera. Que vamos lançar no primeiro do semestre de 2019. Bom, o Tweezer sempre é um grande sucesso aqui no salão. Não é a primeira edição que a gente já traz ele para cá. Agora a gente inova com algumas cores. Ele também é um carro elétrico que a gente já tem no Brasil. O Sandero RS é uma versão promocional que a gente fez exclusiva para a nossa promoção Speed Drive. O Instituto Renault é a parte da nossa empresa que encarga de todas as nossas atividades de responsabilidade social e empresária. Então, aqui mesmo no salão, você pode presenciar o que é a zona do trânsito. E é uma zona para ensinar as boas práticas entre crianças. E um monte do material que temos dentro da nossa boutique, de fato, é fabricado pela Borda Vida. A Borda Vida é uma organização que dá trabalho para mulheres carenciadas. Nós fabricamos com sobrantes de fabricação de telas, cinturões de segurança. Por isso, os sobrantes fabricam bolsas, carteiras, de tudo. E é vendido aqui em nossa própria boutique. O estúdio Instagram foi uma iniciativa que a gente criou para trazer uma conversa online sobre o que está acontecendo aqui, sobre as novidades da Renault, num formato de bate-papo com influenciadores. Dentro do nosso estúdio Instagram, vamos ter dois grandes condutores, que são Fernanda Paes Leme, Luciana Amaral. E todos os nossos embaixadores, Bruno Galeazzo, Marina Rui Barbosa, Anitta, todos vão passar por nosso estúdio Instagram. Vamos ter aulas de stories por especialistas de Instagram abiertas para o público também. E também está aberto, vai ser um Instagram Corner, um lugar imperdível para tirar uma selfie e postear. A gente vai ter um programa específico do salão, que é o Plugados no Salão, onde a gente vai contar tudo o que acontece, todas as entrevistas que a gente fizer, todo o conteúdo que a gente gerar, para que as pessoas possam acompanhar também pelo Instagram da Renault tudo o que vai acontecer aqui no salão. É muito interessante ver o carro de Fórmula 1 da Renault, a experiência viar que eles estão trazendo, você acaba ali participando como se estivesse trocando o pneu do carro. É bacana ver todos os outros carros, um olhar para o que a Renault está trazendo para o ano que vem. 2019 vai ser, a nível mercado vai ser muito positivo, né? Ou seja, vai ter um 5, 10% de crescimento no mercado. Renault, este ano, 2018, o ano récord da Renault, já estamos com 8,6% de market share. Este é o que vai do ano, o récord na história da Renault. E para o ano que vem, é acompanhar e seguir crescendo ainda mais que o crescimento da indústria. E para o ano que vem, é acompanhar e seguir crescendo ainda mais que o crescimento da Renault. E para o ano que vem, é acompanhar e seguir crescendo ainda mais que o crescimento da Renault.